Essa aqui é a Gra, a ponta das grifes. Aqui você vai encontrar assim roupa de grife, olha gente, num preço de arrebentar. Então atenção mulheres, dá uma olhada nessa arara aqui. Eu vou pegar só um modelo pra encher os olhos, hein? Gostou desse aqui que tá, olha só. Tirou esse casaquinho de renda que tá maravilhoso. O vestido arrebentou, hein? R$38,00, é isso mesmo? R$38,00. Como é que vai pagar isso, Gra? R$38,00? A gente conversa. Facilitando? Facilitado, tá? Ah, o importante é que você venha até aqui, gente, porque ela fez uma promoção de arrebentar, quer ver? Deixa eu te mostrar outros vestidos, olha. Esse aqui, por exemplo, é um vestido italiano de uma grife famosa que você pagaria uma fortuna. Sabe quanto você vai pagar aqui? R$38,00, é isso mesmo, olha aqui. Opa, esse aqui saiu do cabide. R$38,00 também, maravilhoso, né? Microfibra, olha, R$38,00, R$38,00. Qualquer um desses modelos que eu tô te mostrando aqui que estão bárbaros. Realmente é pra arrebentar essa promoção. Agora, vem pra cá, olha, tem bode. Aqui, qualquer peça que eu vou te mostrar agora, ó, bode acetinado, tá? R$28,00, é isso mesmo, R$28,00. Olha essa camisa importada com bordado, R$28,00. R$28,00. R$29,00? Ah, deixa por R$28,00, vai. R$28,00. Certo? Ficou R$28,00? R$28,00 qualquer uma aqui, não? R$29,00. Tá bom, R$1,00 a mais. R$29,00. Mas é uma camisa importada, bordada. Olha que linda, gente. Cada uma mais linda que a outra, não é? R$29,00. R$29,00. Agora, as blusinhas também, olha aqui, dá uma olhada nessa blusinha, não é demais? É uma linha importada, maravilhosa. Olha esse outro modelo, também o mesmo preço, tá? R$29,00 qualquer uma que eu tô te mostrando aqui. Buclé com lycra, os fios italianos, olha essa. Olha esse modelo aqui, dá uma olhada. Não é de babá? É lindo, né? Maravilhoso. Olha esse outro. Não, é uma mais linda que a outra. Um fio italiano que não passa o calor, também, realmente, é pra arrebentar o preço que ela tá fazendo. R$29,00 qualquer uma dessas blusinhas que eu te mostrei. E a loja tá cheia de roupa pra você. Abre de segunda a segunda, não fecha nunca. Pode vir no sábado, no domingo, também. E tem muitos endereços. Aliás, tem dois, três endereços. Na Rua Vieira de Moraes, 1377. E tem na Avenida Pavão, 977. Também tem no Shopping Jardim Sul, loja pra você. Telefone é 2417462. É Gragrifes, agora dá licença, porque eu também sou de carne e osso. E vou fazer umas comprinhas.